Quem será que vai dublar o Wolverine? Se você não sabe, em 2024 vai vir um novo filme Deadpool e ele traz o nosso amado Wolverine do Hugh Jackman. Porém, se você não sabe também, infelizmente o dublador brasileiro, o Isaac Bardavid, acabou falecendo em fevereiro de 2022. Toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina. Já digo que nada aqui que eu vou dizer é confirmado, ok? Eu vou só trazer relatos que eu vi nas notícias. E um dos dubladores que pode substituir o Isaac é o Luiz Mota, que fez a dublagem do Wolverine em X-Men Evolution. O que você quer, criança? Anda, fale comigo! Ele é um dos grandes dubladores brasileiros que também faz a voz do Sylvester Stallone. Adrian, não vou me machucar e prometo, eu vou vencer. Lembrando um detalhe que Luiz Mota também dublou o Hugh Jackman em Van Helsing. Meus superiores gostariam que eu o pegasse vivo. Mas eu acredito que ainda a maior possibilidade de quem vai substituir vai ser o dublador Hércules Franco, meu parente. Que já dublou o Hugh Jackman em 15 projetos. Se lutarmos eu vou rasgar você todo. Vem cá! O que é isso? Esse é o Wolverine. É. Então eu acredito que seja uma dessas duas possibilidades. Mas também não podemos descartar que pode ser um dublador completamente diferente. Ou alguém que consiga fazer a voz parecida com a do Isaac. E aí, quem vocês acham que vai dublar o Wolverine? Coloca aí nos comentários pra mim.